Oi pessoal, amanhã, esta vez, e seja vindo a mais do vídeo, amanhã eu vou andar de marchinha dentro de casa. É, gente, olha que que o papai comprou e a Pérola quer aprender a andar na moto do pai. Você consegue andar? Você sabe onde que acelera então? Aonde que acelera a moto? Aqui liga. E onde que acelera, que faz ela andar? Aqui. Ah, muito bem. Onde que é a buzina? Isso. E onde que liga? Isso, muito bem. E aonde que dá a seta? Isso. E aqui luz alta, muito bem. Então, ó, o papai já te deu as aulas, tá bom? Só que, ó, só pode andar com o pai, né? É claro. Sozinha a Pérola não consegue. Isso, um pra você ou pra mim. Então a gente vai pegar aqui agora, você vai na garupa do pai, deram que chegar lá fora, você que vai andar. Pode ser? Vai, filha, sobe. Subiu? Subi. Segura aí, amor. Tá segurando? Ai, travou. Travou. Segura, segura, estamos descendo. Ai, ai. Segura aí, calma que você já vai dirigir. Vamos primeiro sair daqui, né? É gostoso? Sim. Uhul. Vamos lá, galera. Vamos ali na rua, num lugar bem legal pra gente andar. Alguns centímetros depois... Prontinho, filho. A gente chegou num lugar bem legal. Ó. Você tem certeza que você vai conseguir dirigir a moto do pai? Hã? Sim. Tem certeza? Então o pai vai ligar a GoPro agora, é você que vai pilotar, tá bom? Pode ser? Ó, gente, onde que ela tá? Dá um oizinho aqui pra galera. Ha, moleque. Vamos ligar a GoPro? Então bora. Vai, filha. Agora você que dirige, vai. Legal, Diego. Vai, acelera. Acelera. Uhul. Eita, filho. Vai, vai, querido. Aê. Patinha. Você me ganhou, Diego. Vem brigar, bota. Nossa, filho, você é muito boa. Vai, jovem, Diego. Acelera, filho. Ah, vamos naquele lado. Vamos naquele lado, pai. Vamos. Pai, pai, vamos naquele lado e encontrar um parquinho. Pai, pai. Vamos pra outro parquinho. Vamos. Hã? Vamos pra outro parquinho. Você tem lá no parquinho? Sim. Vamos pra outro parquinho. Hã? Vamos pra outro parquinho. Vamos. Vamos pra... Pai, vamos pra aquele lado. Legal. Vamos lá. Umas caixas? Peraí que o pai vai tentar sentar você aqui no calo do pai. Peraí, pra ver se vai ficar legal. Não, mas você tem que ficar retinho com a sua mão aqui, ó. Só gopro a filmar. Tá andando sozinha. Pronto. Peraí que o pai vai tentar sentar você aqui no calo do pai. Peraí que o pai vai tentar sentar você aqui no calo do pai. Depois a gente vai pro parquinho. Vai, acelera, acelera, segura. Yahuu! Ai, que gostoso. É um amiguinho, pai. É, tem uma tranquila ali. É minhas amiguinhas. Bom, a gente chegou agora no parquinho. Você vai subir? Vou. Hã? O pai vai ligar a GoPro aqui então. Você vai descer com a GoPro, vai. Vai, filha. cuidado está batendo da gopro aí ó vai sobe sobe vai filha sobe vai filha 10 tira o pé tira o pé tira o pé do meio não fica vai se machucar fecha o pé isso deve aí vai nesse aqui agora vai sobe nesse agora vai sobe 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 vai não fica vegetando não agora vai muito bem vamos vamos de novo vai no parquinho vai pode descer com você não vai vai descer junto então vai vai deixar a amiguinha vem então vai vai depois ela vai 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 desce vai vai sobe 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 vai 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 com a amiguinha vai sobe 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 vai vai filho pai vai rodar você nesta pode ir 3 2 1 vai então desce então desce vamos no outro vamos no outro agora a gente vai para o outro parque né filha você gostou desse você gostou desse parquinho vamos então filha dá tchau ali para sua amiguinha vai lá ó fala assim se inscreve lá no meu canal fala pera aí não acelera ainda não pera segura preparada vamos depois você vambora filha segura querida e não vai para você snoeta a剪 eu xixx você se inscreva até e não eu deixo mais na casa oh MGF não ta vindo não vamos galera agora gente vai para outro parquinho ta bom Filha agora vai para outro parque vale a selera занимar gente agora gente麓 ganho a torta Chegou, 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 esse parquinho é muito legal, pode brincar, esse parquinho aqui é mais legal, meu pai, eu quero brincar naquele parquinho, vai lá Pai, para, para, vamos pai, vai entrar lá Entra, pai, cuidado Segura, gumbião Segura aí Não vai fazer trilha Fica retinho, esse gumbi foi retinho Estamos chegando, filho, no outro parque Aê, chegando Bom, gente, a gente acabou de chegar no outro escorregador, no outro parquinho, vai, filho, desce Qual que é mais legal, filho, é esse ou o outro? Esse É o primeiro eu, tá Tá, então vai Vai, sobe Isso, sobe nesse para a gente ir embora depois Vamos brincar nesse, depois acabou Isso Vai, senta Vai Segura Segura A gente vai embora, tá bom Tá gostando de passear com a motinha É Muito Muito ou pouco? Muito É, então dá tchau para a Galena então Fala aí Se você gostar Meu beijinho Até o próximo vídeo Ixi, não tá conseguindo? Vai cair Desce daí, menino Desce Sota que o pai te segura Tchau Dá tchau para a galerinha Fala tchau, galerinha Fala tchau Que 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 Legenda por Sônia Ruberti